Quer saber como fazer o deslocamento entre a capital São Paulo e o Porto de Santos? Porque você vai fazer um navio? Então me acompanha nesse vídeo que hoje eu vou mostrar pra vocês todo esse processo desde o momento em que a gente tá saindo aqui da capital de São Paulo até chegar no Porto de Santos Vou mostrar como que eu cheguei até lá, quais são as principais e melhores formas e um pouquinho do navio também que vai ficar pra outro vídeo Bora lá? Bom dia! A soja nasceu lá na fazendinha, meu Deus, eu tô toda descabelada Bom gente, primeiro o que eu preciso falar pra vocês é que nós viemos de Curitiba e vamos fazer um navio que é o MSC Preciosa saindo de Santos A gente tem a maior parte dos navios que saem aqui do Brasil dos portos de Santos, Rio de Janeiro, Salvador, Maceió, Paranaguá, Porto Belo e Itajaí Enfim, né? Mas os principais seriam Santos e Rio de Janeiro Pra mim, que sou de Curitiba, ficaria mais fácil sair do Porto do Rio de Janeiro ou de Santos Só que pra essa data em específico que a gente tá fazendo no mês de dezembro de três dias de cruzeiro o ideal seria sair do Porto de Santos e pra mim não fica tão difícil considerando que a gente acaba pegando um voo direto de Curitiba-São Paulo O preço também não é muito caro, vocês conseguem trocar por pontos vocês conseguem pagar em média uns R$300 e de volta, né? Se pesquisar com antecedência E também Santos fica a aproximadamente uma hora e meia de carro de São Paulo, tá? Então a gente já veio pra cá no dia anterior, ontem, domingo, dia 17 de dezembro Nos hospedamos no Mercury, tá? Eu vou mostrar um pouquinho do hotel pra vocês hoje Mas as principais informações estão lá no meu Instagram, arroba brubenazes Já aproveita pra me seguir que daí eu mostro pra vocês melhor o hotel por lá Então a gente veio pra São Paulo já com uma certa antecedência do dia 18 Nos hospedamos aqui, que é onde a gente tá agora, onde eu tô iniciando o vídeo com vocês Vamos tomar café e aí vamos rumo à rodoviária de Jabaquara aqui em São Paulo Pra gente pegar um ônibus e ir pra Santos, tá? Vocês podem ir de carro, né? Com carro próprio, com carro alugado Podem contratar transfer também Mas se você tá vindo de outra cidade e você não quer gastar com aluguel Porque o aluguel de carro é naturalmente mais caro Você consegue ir de ônibus e tem várias empresas que fazem esse translado Principalmente em dias de embarque, né? Mais ou menos ali a cada 40 minutos, uma hora, já tem ônibus saindo Saindo das principais rodoviárias de São Paulo Saindo do aeroporto de Congonhas E em alguns casos saindo do aeroporto de Guarulhos também, tá? Pra nós aqui ficaria mais perto o aeroporto de Congonhas e a rodoviária de Jabaquara Mas pelo horário a gente optou ir pela rodoviária Porque ficaria um pouco melhor com o nosso check-in do navio, né? A gente chega lá no navio, a gente tem um horário certo pra poder entrar, né? Geralmente é entre meio-dia e uma hora Uma e duas, duas, as três Enfim, até o horário que ele sai que é perto das 18 horas Então o horário mais tranquilo pra gente vai ser daí direto com os ônibus saindo da rodoviária de Jabaquara E vai nos deixar lá no porto de Santos, tá? Mas vamos lá que eu vou mostrando esse processo pra vocês melhor ao longo da trip, bora! Como vocês já sabem, a gente se hospedou no Mercury Pinheiros em São Paulo Eu preferi fazer essa rota porque eu cheguei um dia antes em São Paulo Com bastante calma, nos hospedamos lá Vocês sabem como é essa correria toda de aeroporto E deixamos pro dia seguinte ir pra Santos, né? Como eu falei na introdução do vídeo Vocês conseguem sair direto dos principais aeroportos de São Paulo pra ir até Santos Sendo eles Congonhas e Guarulhos Ou também vocês podem sair da rodoviária Pra nós, a que ficava mais acessível tanto de proximidade quanto de horário Era a rodoviária de Jabaquara Onde tinham mais disponibilidade de horários e também assentos Então a gente acabou indo pra lá Mas você pode ir direto pro aeroporto da tua cidade de origem E dali mesmo pegar ônibus, né? Existem várias linhas e marcas que fazem esse trajeto Principalmente a Cometa e a Expresso de Luxo A duração do trajeto entre São Paulo e Santos é de aproximadamente uma hora e meia Só que na ida nós acabamos pegando um trânsito por conta de um acidente E chegamos com praticamente quatro horas no porto Por isso, levem em consideração esse horário de folga Caso vocês estejam indo de carro ou de ônibus Porque tudo pode acontecer na estrada Principalmente nessa época de fim de ano Que todo mundo tá descendo pro litoral Galera, não sei se vocês vão me ouvir porque tá um barulho Tá passando um trem aqui agora E tem mais bastante gente Enfim, se o trem der uma buzinada eu espero um pouco pra falar com vocês E tem vento também, né? Que é pra ajudar um pouquinho mais O que eu precisava falar pra vocês é que a gente chegou no terminal de cruzeiro aqui Com o ônibus, né? Eu vou dar um geral aqui só pra vocês terem uma noção de como é que tá Mas eu vou mais filmar e falar o processo, descrever o processo pra vocês depois Porque tem muito vento, muita informação E a gente já tá aguardando o nosso check-in Depois que chegamos no porto, o processo foi bem simples Nós deixamos as nossas malas com o pessoal responsável pela MSC Que era a empresa com a qual a gente ia viajar Pegamos um papel com a nossa senha e ficamos aguardando o nosso check-in começar Ali no ceguão principal tem tanto a empresa da MSC quanto da Costa fazendo embarques, né? Então pode estar ocorrendo entre 3 a 4 embarques simultaneamente Por isso é bom ficar atento em relação a sua senha E também a cor do ceguão que você precisa se dirigir Pra poder realizar o check-in apresentando os documentos e entrar de fato no navio Ó galera, entramos agora num dos salões aqui Porque as senhas, elas são distribuídas de acordo com o navio, né? Então hoje estão tendo 3 navios Aqueles ali, ó Preciosa, Favolosa e Diadema E aí cada um deles tá sendo o embarque iniciado em algum dos salões O nosso que é o preciosa é o amarelo Mas é tudo bem orientado, bem dividido E aí você apresenta os teus documentos ali no balcão de check-in Tem cafeterias, enfim, coisinhas pra vocês se alimentarem E aí é só entrar que é o próximo passo, né? Vamos lá Agora, você quer saber o que fazer no MSC Preciosa? Então aguarde o próximo vídeo do canal Porque eu vou contar tudo o que dá pra fazer nesse incrível navio Aproveita já pra se inscrever no canal Ativar o sininho pra receber notificação quando tiver um vídeo novo E já deixa o seu like também Tchau, tchau Tchau, tchau